Posso receber o auxílio doença e o auxílio acidente ao mesmo tempo? A aula de hoje foi inspirada na professora Gisele Lemos Cravichinche, a quem eu tenho uma grande admiração. Para respondermos a esse questionamento, veja, nós estamos aqui na sessão que trata do auxílio acidente, Lei nº 8.213, de 1991. Para conhecimento, a lei que trata sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Pois bem, o auxílio acidente está aqui no artigo 86 dessa lei, o qual tem a seguinte redação. Então, permita que eu leia para vocês. O auxílio acidente será concedido como indenização. Então, aqui nós temos que o auxílio acidente, ele é uma indenização ao trabalhador. Aqui chamado de segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que, habitualmente, esse segurado exercia. Vamos simplificar. Eu sou segurado da Previdência Social, sofri um acidente de qualquer natureza, e esse acidente, ele irá implicar, irá ter como resultado, resultado em uma redução da minha capacidade para que eu consiga exercer a minha atividade, o meu trabalho. Por exemplo, preciso me movimentar aqui para fazer esse tipo de apresentação para vocês. Preciso me deslocar até chegar a esse local aqui para fazer esse tipo de apresentação para vocês. Não vou conseguir ficar em pé, não vou conseguir me gesticular. Evidentemente que eu sofri aqui uma redução na minha capacidade laborativa. Uma redução na minha capacidade para que eu consiga desempenhar a minha atividade de professor. Conseguiram compreender? Dito isto, vejamos. Por ter caráter indenizatório, conforme vocês puderam ver, via de regra, geralmente, você pode acumular esses dois benefícios. O auxílio acidente e o auxílio doença. Chamado agora pela nova norma de auxílio por incapacidade temporária. Novo nome, nova nomenclatura trazida com a reforma da Previdência e inserida no regulamento da Previdência Social por meio do Decreto 10.410 de 2020, o qual fez mudanças significativas no regulamento da Previdência Social. Decreto 3.048 de 1999. Pois bem, então, em resumo, você pode fazer a acumulação desses dois benefícios. Agora eu chamo a sua atenção para o seguinte. O artigo 124 da lei 8.213 de 1991, diz que, salvo nos casos de direito adquirido, se você já tem o direito adquirido, aí é outra situação. Mas se você não tem o direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Eu não posso receber, ao mesmo tempo, aposentadoria e auxílio doença. Isso não pode. Eu não posso receber mais de uma aposentadoria. Posso receber duas aposentadorias? Não, não pode. A lei diz que não pode. Eu não posso receber aposentadoria e o abono permanência em serviço. Não posso receber salário maternidade e auxílio doença. Ou eu recebo salário maternidade ou auxílio doença. Aqui, no meu entender, nós temos um problema. Por quê? Pode advir daí sequelas provenientes de um parto mal sucedido, por exemplo. Mas eu vou deixar essa discussão para outra oportunidade. Eu não posso receber mais de um auxílio acidente. Então, veja. A lei diz que eu não posso receber mais de um auxílio acidente. Agora, o auxílio acidente e o auxílio doença, eu posso. Agora, gente, eu chamo a sua atenção para o seguinte. Se esse auxílio doença for proveniente de alguma sequela, ou seja, for resultante do mesmo acidente que deu origem ao direito de receber o auxílio acidente, aí você não pode. Tá bom? Tem que ser eventos distintos, eventos diferentes. Ok? Porque o auxílio acidente é uma indenização. O auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, é proveniente de uma doença, usando um termo bem popular, que eu tenha sido acometido, que me acometeu, e, portanto, eu não posso trabalhar, né, para usar a expressão mais simplista possível para que vocês entendam. Então, estou recebendo lá o auxílio acidente. Consigo outra atividade, ou já até exercia outra atividade, por exemplo, e aí fiquei doente. Permita que eu use esses termos. Fiquei doente, posso receber o auxílio doença, porque foram eventos distintos, diferentes. Isso fica bem claro quando realizamos a leitura do parágrafo 6º do artigo 104, 104, do Regulamento da Previdência Social, decreto 3.048, de 99. Permita, mais uma vez, que eu faça a leitura do dispositivo para vocês. No caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, aqui já aparece com um novo nome, veja, por acidente de qualquer natureza, auxílio por incapacidade temporária, por acidente de qualquer natureza, lembraram-se? Que tenha dado origem ao auxílio acidente. Esse acidente deu origem ao auxílio acidente, tá? Este será suspenso até a cessação, o término do auxílio por incapacidade temporária, quando será reativado. Pode ser reativado. Vejam, eu só não posso receber os dois ao mesmo tempo. Este dispositivo teve a redação dada pelo decreto que eu citei no início da nossa apresentação, decreto 10.410, de 2020, tanto é verdade que ele já aparece ali, o auxílio doença, com um novo nome, auxílio por incapacidade temporária. Não vou me aprofundar mais para não confundir, acho que aqui deu para compreender quando que eu posso receber os dois ao mesmo tempo e quando que eu não posso, posso ainda receber depois que o outro cessar. Depois que o auxílio doença cessar, mesmo tendo havido aí, tendo iniciado com um acidente, o mesmo acidente que deu origem ao recebimento, posterior eu posso voltar a receber o auxílio acidente que é indenizatório, depois que cessar o recebimento do auxílio doença. Só não posso receber os dois ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Repercuta abaixo nos comentários a sua compreensão sobre a minha apresentação e aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha apresentação.